Atenção! O conteúdo desta matéria não tem como objetivo exibir imagens sensíveis ou fazer exposições desnecessárias. O canal Vim Te Mostrar sempre atua dentro dos limites legais e éticos, com respeito como o norteador dos trabalhos. Uma matéria inédita e curiosa. Este repórter aprendeu a preparar um corpo e realizou procedimentos com as suas mãos. Massagem no cadáver, incisão, aspiração, sutura. Você assiste a, a partir de agora, Tanatopraxia na Prática, o primeiro reality funerário do mundo. Parte 1. Eu estou prestes a entrar no laboratório de uma das maiores empresas do segmento funerário do Brasil, mas hoje com uma missão diferente. Eu sou o Heberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o primeiro reality funerário do mundo. Eu vou acompanhar uma turma do curso de Tanatopraxia, que vai capacitar profissionais para a preparação de cadáveres para o velório. Está bem interessante para não perder a acompanhamento ao final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Patrocínio Happy Movie, o app que move o Brasil. Tanatopraxia, conjunto de métodos e técnicas aplicadas para higienizar, preservar e manter a boa aparência de um cadáver para o velório. Função desempenhada por tanatopraxistas, os profissionais que lidam diariamente com a morte. O assunto já foi abordado diversas vezes aqui no canal, mas hoje será um pouco diferente. Pela primeira vez, um repórter estuda tanatopraxia, se capacita e realiza procedimentos para a preparação de um corpo. Você acompanha tudo isso a partir de agora. A partir de agora, você vai ver como os futuros profissionais que lidam com a última despedida se preparam para atuar no mercado de trabalho. Como a preparação pós-morte é conduzida de maneira respeitosa e profissional? Quais procedimentos são realizados em quem acabou de partir, para que seus familiares e amigos possam velar o corpo? No primeiro reality funerário do mundo, vamos acompanhar de fato como é o curso de tanatopraxia, tópicos abordados, aulas teóricas e práticas. E o professor é o Eustáquio tanatopraxista. Ele já participou de reportagens aqui no canal Vim Te Mostrar e foi entrevistado ao vivo no Vim Te Mostrar Podcast, com assuntos no mínimo curiosos, como a doação de corpos para a ciência, a preparação de cadáveres que tiveram órgãos retirados para a doação, um tour pelo laboratório de uma funerária e os instrumentos utilizados na lida com os cadáveres. Antes da prática no laboratório da funerária, foi necessário assistir algumas aulas teóricas para ter uma base, antes de lidar com os cadáveres. A primeira etapa do curso é online. Então, pessoal, boa noite a cada um de vocês aí. Primeiramente, eu gostaria aqui, antes de iniciar a nossa introdução, agradecer a cada um de vocês que confiaram na minha pessoa enquanto profissional. Os alunos se apresentam. E ali, eu sou apenas um estudante. Bom, pessoal, nós temos aqui uma outra pessoa que é muito conhecida, conhecidíssima, mas para quem ainda, tem aqui, eu tenho o pessoal de Vitória da Conquista, tem gente do Rio de Janeiro. Vou pedir aí o nosso amigo Eberton para falar um pouco, se apresentar, apesar de quase todo mundo já seguir você aí, viu, Eberton? Inclusive, o Oliveira, viu, Oliveira? Você é seguidor lá do Eberton, né? Eu sigo o Eberton tempinho já. Bacana. Que maravilha! Muito obrigado! Então, meu nome é Eberton Lopes, eu sou jornalista, atuo como assessor de imprensa, como repórter no Vim Te Mostrar, como repórter na TV, e eu cobri tantas pautas funerárias, estive tanto em funerárias, que agora eu vou pôr a mão na massa, literalmente, né? Eu vou aprender, o objetivo é justamente ter mais conhecimentos e registrar. Então, vocês farão parte de um documentário sobre, acredito que o primeiro reality funerário do Brasil e do mundo, e quem topar falar comigo também, eu estou à disposição, mas o objetivo aqui é com que o Eustátio, ele compartilhe os conhecimentos dele, que ele ministre as aulas dele, com o mínimo de intervenção possível jornalística. Então, eu quero ter esse produto jornalístico no final. Então, eu sou um mero aluno, e o repórter vai se mostrar depois aí. Beleza! Obrigado, Eberton! Nesta primeira aula, o Eustátio passa um panorama do que será apresentado durante o curso. Nós vamos falar um pouco, no decorrer do curso, sobre a tanatologia e os aspectos gerais do luto, o histórico da tanatopraxia, e vamos falar também sobre o corpo humano, que vocês precisam muito ter noções, tá, pessoal? É a aula de anatomia, noções de anatomia. Por que eu falo noções? Porque hoje você pode ter um curso, né, de anatomia, é mais de dois anos ali estudando, você tem muito, muito mesmo. Eu falo que o cadáver, ele é como se fosse uma enciclopédia, de tanta informação que tem. Mas aqui nós vamos ter as noções, né, da anatomia humana com ênfase aí para nós realizarmos o procedimento de tanatopraxia, tá bom? Então, nós vamos falar também sobre embalsamamento, legislação e segurança, noções de ética e também das documentações, beleza? Eustáquio segue com a aula que é repleta de curiosidades. Ele abordou a história da tanatopraxia e as diferenças culturais quando se fala sobre lidar com a morte. Informações importantes para situar o profissional, que em breve terá como função a preparação de corpos para o velório. O futuro tanatopraxista deve saber de todo o universo apresentado, mas há algumas informações que são mais decisivas para que se tenha um embasamento teórico para as práticas. Conhecer o sistema circulatório do corpo humano é essencial, pois é a principal via para que os produtos sejam injetados e o cadáver preparado para a última despedida. Depois, esse arco aórtico, ele vem descendo a artéria aorta por trás do coração, aqui ela aqui, nós vamos chamar de artéria aorta torácica, e ela vai descendo até lá no abdômen, que nós vamos chamar de artéria aorta abdominal. Outro ponto importante é o sistema digestório. O trato digestório, nada mais nada menos, que é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. O professor explicou sobre os estados da decomposição, dos casos em que o cadáver é conservado após o sepultamento, e até os curiosos corpos incorruptos. Assuntos que me despertaram interesse para futuras reportagens. Também foi abordada a tanatologia forense, que estuda os fenômenos da morte e suas consequências jurídicas. Imagens de corpos em laboratório foram exibidas com explicações técnicas para que o aluno tenha uma noção do que pode encontrar no dia a dia da funerária. Todo o caminho do corpo do falecido, do óbito ao velório, foi explicado pelo Eustáquio. Então, se eu realizar sem a autorização prévia dele, eu posso estar cometendo aí um vilipêndio de cadáver. E ainda, informações muito interessantes. Vivo, circulando sangue com gás carbônico e sangue com oxigênio, então a todo momento está acontecendo uma troca gasosa, não é mesmo? O que nós chamamos de hematose, lá nos pulmões. Tópicos importantes sobre o luto foram apresentados pela professora convidada Carolina Amâncio. Uma necessidade diante da especificidade do trabalho, que também tem como função o acolhimento de pessoas em um momento tão difícil. Mas a ansiedade mesmo era para a aula prática. Fomos para o laboratório de uma funerária, que inclusive foi cenário de uma reportagem interessante, em que o Eustáquio fez um tour pelos equipamentos e instrumentos utilizados pelo profissional de tanatopraxia. Então, esse secador é como se fossem os nossos dedos mais longos e mais firmes. E ele aqui, olha, ele tem uma pontinha que nós conseguimos romper aos poucos esse músculo externo pleidomastóide. 9 de dezembro de 2023, O dia em que este repórter esteve em um estabelecimento funerário, não apenas para gravar uma matéria, mas para vivenciar na prática a preparação de um corpo para o velório. Os alunos estão ansiosos. Todos já aguardam em frente à funerária. Antes de entrar no laboratório, o primeiro equipamento de proteção individual exigido botas de borracha. Já deixo o meu tênis no carro e visto o calçado que vai proteger os meus pés durante a experiência. Somos convidados para um café da manhã, em que o Eustáquio nos passa algumas orientações e recomendações, como a proibição do uso de celulares no laboratório e a obrigatoriedade do respeito ao falecido. O professor ainda diz que caso o aluno não se sinta bem, basta informar para ter toda a assistência necessária. Uma curiosidade acontece de pessoas desistirem de prosseguir com o curso no primeiro contato com o corpo. Cada profissional tem uma forma de iniciar o trabalho. O Eustáquio nos convida para uma prece. Eu peço, Senhor, que proteja o nosso corpo físico e o nosso corpo escritório. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor possa encaminhar todas as almas desencarnadas desses corpos que devem ser a lei. Peço que conforte a cada um dos seus familiares, a calente do coração de cada um deles. Agora sim, chegou o momento mais esperado do curso. Vamos aprender na prática a preparar um cadáver para a última despedida. Antes, os cuidados necessários. Fomos instruídos sobre como colocar os equipamentos de proteção individual. Agora, aqui atrás, vou te ajudar. Ó. Você quer virar para trás? Só para eles verem. Aqui tem, né? Uma cordinha, onde nós vamos amarrar a parte de cima, na região cervical. E, na frente, você me dá as cordinhas que estão aí? Isso. Para fechar tudo aqui atrás. Ótimo. Muito apertado? Certinho. Ótimo. Todos paramentados. A ansiedade é grande. A funerária estava movimentada naquele dia. Vamos direcionar o primeiro corpo para a mesa de tanatopraxia. No próximo episódio, você vai ver instrumentos, equipamentos. Este repórter realizando, de fato, os procedimentos de tanatopraxia, depoimentos dos outros alunos e os métodos de ensino práticos do professor Eustáquio tanatopraxista. Você não pode perder a parte 2 da tanatopraxia na prática, o primeiro reality funerário do mundo. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os bastidores desta reportagem estão nas redes sociais e o nosso arroba é o Vim Te Mostrar. O meu Instagram pessoal é o arroba Eberton Lopes. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.